Eu quero o livro da Paula, Esperança, Cadê Você? Cadê Você? Não é desespero não, gente. Pra que entrar em desespero? Busque a esperança, minha gente. Aí o livro da Paula, também quero indicar no dia de hoje, vou fazer a sua vez, Paula. Indicar o livro Esperança, Cadê Você? A Paula me deu esse livro e de fato, gente, ele é cheio de esperança. É pequenininho, ó, você engole rapidinho, pá, não tapa. Mais profundo pela experiência, né? Exatamente. Ele é um livro que vai trazendo pra nós, no dia a dia, esse olhar de esperança. Sabe quando você quer chutar a latinha, chutar o pau, sabe? Você tá andando no caminho, você fala, ai, dá aquele susto. Não, a gente vai encontrando no caminho da nossa vida, na nossa trajetória, motivos pra alimentar, alicerçar esperança. A gente tem que ter um olhar de esperança. Então você, sua família, seus amigos, que precisam de um pouco mais de esperança, A gente tá indicando esse livro da Paula, Esperança, Cadê Você? De vez em quando a gente perde, né? Cadê? Cadê? Deixa morrer, não. Não perde ela, não. Tá aí pra você. Aproveite o frete grátis, tá bom? E aí você vai interagindo comigo aqui nas redes sociais, no e-mail do programa, dizendo do Pix, dizendo das aquisições, mandando as fotinhas e o seu testemunho, porque Deus segue agindo no nosso meio. Olha o nome dos capítulos aqui, ó. Fé é pra todas as horas. Conhece essa, né, Cassiana? A doença bateu a nossa porta. O que a gente faz, né? Encontrando a esperança. Não vejo mais sentido. Nasci pra fazer algo. Escolher o bem. A noite escura. Alguém já viveu a noite escura? A esperança tá onde? Dentro de nós. E, na verdade, a nossa esperança tem nome. A experiência que eu conto aqui pra vocês é que a esperança, nossa esperança, está em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, né? Por isso a gente aguenta firme, né? Como o Monsenhor Jona nos ensina. Deixa aqui, Paula. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui? Tem tudo a ver com hoje, então vou deixar aqui essa palavra. E olha, o Cassiano já separou a palavra, está em Isaías 43.